Emerson Oi, Juizão Que lindo E agora o vídeo é da falta do Emerson Em cima do Emerson Que lindo E aí, Juizão Foi driblado, foi empurrado Veio de novo, ó O Emerson empurrou mesmo Mas aí também O cara tá muito mal colocado Olha só O Emerson meteu no meio das pernas dele Ele ficou no meio do caminho Que fase, Juizão Não há comentários a fazer